Muito obrigado mais uma vez vocês estarem acessando o meu vídeo aqui ao criatório Mais um vídeo do criatório aqui pra vocês A pedindo um inscrito eu vim trazer um vídeo completo da criação Mais uma vez as pessoas estão gostando dos vídeos de toda a criação Os vídeos um pouco maiores Bem aqui temos minhas aves Aqui só estão as aves quase que adultas Que são as frangas que já vão iniciar a postura E os machos Que é aquele galo lá E esse aqui tá virando um galo já Esse arrepiado aqui do lado E eu vou ter que tirar daqui porque o galo já tá começando a bater nele Porque percebeu que ele tá virando um macho Entendeu? Aqui estão minhas galinhas Aqui tem 6 galinhas adultas E 6 frangas No total aqui tem 12 fêmeas Porém não são todas pra esse galo Eu estou fazendo machos Pras aves mais novas Vocês podem ver aqui Eu vou filmar só de fora pra não estressar muito elas Outro dia eu faço um vídeo lá dentro do galinheiro As frangas pintadas como cresceram Esse galo meu ele canta muito Eu gosto dele que ele canta bem Temos aqui a galinha para se fosse pelada Que tá grande Aqui ó Os patos estão aqui fora Essa pata Esse pato aqui ó Essa fêmea Tem uns frangos aqui Temos aqui ó Os pintinhos lá hoje estão soltos Não vai dar pra mostrar esses presos Eles são soltos Eu soltei porque choveu Aí é pra eles se escarem aqui Os garnizés limpa as coisas peladas Tá bonito Tá tudo bonito A criação tá feliz Tem muita coisa aqui ó Aquele galo branco meu Eu não sei Acho que ele brigou Ele tá todo ensanguentado Não sei o que aconteceu com ele Olha a situação que ele tá Eu não sei o que houve com ele Os comedores aqui levantados ó Eu solto eles levando os comedores Pra ver que tem ação dentro Não é de ação Eu solto e levando A galinha pra se fosse pelada Na minha Eles tão de dentro aqui Só que eu não posso abaixar o comedor agora Então os patos vão comer a comida desse Eu só vou abaixar de noite Que eu soltei isso pra esses caras Bem, temos aqui os patos Esse pato macho aqui também ó Deus doido pra ele começar a cruzar Meu garnizé Pesos pelados Olha aqui A crista bonita A crista dele ó Bonito pra caramba Olha os franquinhos Tudo solto aí ó Esses aqui vão ficar soltos mesmo Porque eu preciso ter galinha no quintal Essas aves aqui Todas essas aves que tão aqui dentro Filhos que saírem daqui Vão todos ficarem presos Porque vão ser indicados A matriz de reprodutores Ou para produzirem ovos Como os filhos dessa galinha branca aí Essa galinha pra vocês terem ideia Ela é pequena Ela é pequena mesmo É uma ave pequena comparado com qualquer outra Que tem aqui dentro Só que essa galinha é muito boa pra botar ovo É uma galinha caipira E ela botou 30 ovos Num período de 45 dias Ela teve uma produção de 0,75 ovos dia Que vocês podem não saber Mas a galinha caipira bota cerca de um ovo De dois Bota de assim e de anão De assim e de anão E ela bota um ovo Um ovo 0,15 por dia É, tá confuso Mas é isso pessoal Ela bota muito Comparado com muitas outras galinhas caipiras Ela bota muito bem E eu vou mostrar pra vocês Os pintinhos, os fios dela Como que estão Temos aqui a nossa jocadeira Tá trabalhando a todo vapor Tá cheio de ovos aqui dentro Vou abrir ela aqui Tá aqui ó Mais de 50 ovos De todas as aves Esses ovos azuis Estão naquela galinha branca Eu botei um pote a mais de água aqui ó Eu tô tirando ele Porque eu vou ter que fazer a viragem dos ovos Eu faço a viragem dos ovos manual Porque Ela tem um virador de ovo Só que Ele me prende muito Ele faz Ele prende a produção Por quê? Porque ele faz caber menos ovos aqui na jocadeira Hoje é uma Segunda-feira Uma segunda-feira Domingo começam a nascer os ovos Vai nascer de domingo a quinta-feira Vamos ter pintos novos na criação aí Aí vamos começar a produzir ovos para vender Eu já tenho algumas encomendas Se você quiser estar adquirindo ovos das minhas aves Podem estar encomendando aí Pode mandar seu número no comentário Eu não vou chamar você no WhatsApp Tá aqui ó Minhas aves Eu boto a água de novo ó Pra ter uma boa eclosão Vou fechar aqui Porque eu não vou ficar muito tempo aberto Aqui ó Estamos com aqueles outros pintinhos São pintos caipiras Esse aqui Que eu não tenho melhoramento nenhum De cruzamento Nada São comuns Sai a galinha da frente deles Estão aqui ó Estão crescendo também Ação Comida Estão tudo aí Então Tem quatro machos E cinco fêmeas Se eu não me engano É por aí Vamos ver os outros maiores Tem um tempinho que eu não mostro Aqui estão os meus garnisés Vou tratar deles aqui ó Vejo aqui Aí ó Meus garnisés São grandes Estão crescendo A meia sedosa Tem uma aqui Tem outra ali atrás Deixa eu ver Cadê ela Está aqui na frente Aqui ó Essa aqui eu acho que é fêmea O outro eu acho que é macho Acho que é macho Tem aí ó Água, comida Os garnisés Sem rabo Esse aqui é sem rabo E é garnisé Esse aqui também Esse aqui é pescoço pelado Garnisé Aquele ali ó Pra ficar pra macho Olha esse macho Garnisé aqui ó Esse ganisé é macho Aquele ali ó Do tupete Olha que bonito Do tupete aí ó Bonito Só ave bonita Aqui dentro Aqui pessoal Eu comprei Essas codões aqui Porque elas estavam lá na água pecuária Outros estavam batendo Ela Falei assim Vou comprar Senão vai acabar morrendo lá Aí compramos Eu paguei um pouco mais barato Nela Eu comprei pra elas não morrem Entendeu Aí estou dando tratamento aqui Está bem improvisado aqui Porque não tinha lugar Pra botar elas separadas Os meus frangos Eu tirei de lá ó Aqueles frangos Eu tirei de lá Botei eles aqui Porque Eu estou fazendo Eles começaram a tossir A dar um princípio de gogo Estou fazendo um tratamento aqui Vamos ver se meu tratamento vai funcionar Senão eu vou ter que partir Para os métodos De medicamentos Já que existem Eu não queria que aconteça isso Não quero que aconteça isso Mas vamos tentar Se isso aqui não descer As frangas Pode ver que as frangas estão grandes Olha o tamanho dessa franga aqui Aquela preta lá Estão todos saudáveis Só comecei a dar a tossir Então já aprendi Pra prevenir E separar já dos outros Que é o macho Esse aqui vai ficar pra macho também Esse aqui é aquele amarelo Que vai cruzar Aquelas frangas mais novas Meu garnizé sem rabo Já daqui a um tempo vira galo Bem pequeno ele Bom Um garnizé diferente Vai virar reprodutor Olha ele pequeno Vocês podem ver que ele é pequeno Bem Mas está aí ó Comida, água Tudo com remédio Pra ver se vai dar certo Aí o tratamento Chegamos aqui no pinteiro Esse pinteiro aqui Está com os pintinhos já Estão com 20 dias Cerca de 20 dias Tem as cordosas aqui Comprei Com as cordosas marrom Que eu já mostrei em vídeo Eu comprei um macho preto Aqui Ele está aqui dentro Ele está em algum lugar Aqui dentro Eu vou pegar ele ali Esse aqui ó Dafinite aqui ó É um macho Porque as quatro fêmeas Que o marrom Que eu comprei As quatro fêmeas Elas eram fêmeas Eu não sabia Comprei quatro fêmeas Dei essa sorte Eu vou mostrar aqui O tamanho dos pinhos Vou botar alguns pra fora Pra vocês verem Só um minuto Bem pessoal Botei um casal aqui pra fora Esse macho Pescoço pelado E aquela fêmea ali Sem rabo Pescoço pelado Podemos notar Nessas aves o que? Olha o tamanho do pé Dessas aves Olha só a grossura do pé Como vai ficar grande O macho Já está dando Uma crista grande Vai dar Está dando barbela Já A fêmea também Vai ficar uma fêmea Com crista grande E de barbela Bico curto Olha o tamanho Do bico Dessas aves Dessas aves Olha o bico Essa fêmea Olha o tamanho do bico Dessas aves Um bico curtíssimo Isso é uma característica Uma galinha Vai botar muito ovo Ela é filha Daquela galinha Sem rabo branco Olha a postura A postura da ave Não é uma ave caída Não é uma ave grande 20 dias de idade Está com mais de 200 gramas Olha só Que postura isso aqui tem Futuro reprodutor Um futuro dos reprodutores Essa fêmea aqui É a futura matriz Que aves de qualidade Peso Tamanho Desenvolvimento rápido Isso aqui é a genética Do criatório Daqui Então pessoal Eu agradeço Todo mundo Que tem assistido Meus vídeos E tem Dando curtido Se inscrito No canal Eu agradeço A todos vocês Que continuem assim Muito obrigado A vocês que assistem Se vocês querem mandar Esse propósito De vídeo Podem mandar Eu vou estar aceitando Todas Podem estar fazendo Perguntas aí Podem estar fazendo As perguntas Que vocês quiserem Mas vamos estar Respondendo todos Eu vou criar Uma nova série Vai chamar Como criar A criação Que vocês quiserem Vou começar Como criar galinhas Todos os princípios Que você precisa Todas as coisas Desde o início Até o fim E nos quesitos Que vocês quiserem Tanto para ovo Quanto para corte Todas essas etapas Muito obrigado A você que assistiu Um forte abraço Que Deus Continue abençoando A vida de todos vocês E até o próximo vídeo